Fala pessoal do Drops de Jogos, estamos aqui fazendo mais uma gameplay aqui, hoje exclusivo gente, aqui, exclusivo não, na verdade alguns criadores de conteúdo receberam antes da data, hoje é o lançamento da versão de PC via Epic Games Store e também do Nintendo Switch de Horizon Chase 2, da Kiris que foi adquirida pela Epic Games, agora Epic Games Brasil gente. Nós vamos jogar esse game em primeira mão, só pra vocês poderem acompanhar e a gente trazer uma gameplay aí pra vocês aqui, nós tivemos acesso antecipado alguns dias antes e estamos jogando esse jogo aqui com vocês. Vamos lá gente, o jogo tá muito bonito gente, tá muito colorido, tá um negócio bem interessante aqui pra vocês poderem acompanhar e vamos jogar esse jogo aqui que tá bem bacana, vamos lá. Tô aqui em Vermont, joguei só um pouquinho, mas tá muito bonito de fato viu gente, a colisão dos carros tá bem interessante, os gráficos tão bem melhores, já tem aqui opção por exemplo pra customizar o carro, já tem aqui mais de uma cor, cores especiais, muita coisa bacana e enfim, carros muito interessantes também pra todo mundo ficar por dentro de tudo. Vamos nesse aqui mesmo, vamos nesse aqui mesmo e vamos lá pra vocês verem como é que tá o jogo que tá muito interessante gente, Lago Elmore, vamos lá. Vamos lá galera. Jogando no teclado mesmo tá gente. Vocês podem ver que a colisão tá mais, quando você passa numa barra de ferro por exemplo, ele dá aquela deslizada também, tem diferentes tipos de colisão que na primeiro jogo ele era muito mais simples né. Ok, foi um jogo imaginado primeiro lugar pra celulares né gente, eu tive acesso ao Horizon Chase antes dele ser Horizon Chase, quando ele era um jogo chamado Reto Racers, era um rascunho ali que a Kiris tinha feito. Vamos usar uns turbin aqui, vamos. Caralho. Vamos. Trilha sonora tá um negócio muito louco, que é do Barry. Que leite né gente. Isso aí. Vamos lá. VAM. 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 Abertura Ae Legal né gente É isso gente Esse é o Horizon Chase 2 lançado no ano passado no Apple Arcade pra dispositivos Apple e agora tá chegando aí pra PCs pra todo mundo que tá acompanhando esse jogo que é muito interessante meus queridos, minhas queridas. Tá muito bonito graficamente, tá cada vez mais sofisticado tá aparecendo também alguns jogos dos anos 90 aí pra quem gostava de Top Gear e dos jogos sucessores, ele tá se aperfeiçoando aí nessa nesse modo aí de contar a história dos games clássicos que sempre foram uma grande mania no Brasil né, os brasileiros gostam muito, apreciam muito e é muito bacana pra todo mundo ficar atento aí meus queridos e minhas queridas. A gente vai continuar cobrindo esse jogo aqui que é muito necessário e aí eu agradeço a presença de todos vocês vou rodar esse vídeo lá no YouTube no nosso canal do YouTube e faremos aí várias gameplays e muitas transmissões bacanas pra vocês ficarem por dentro do jogo vida longa e próspera gente boa tarde pra todo mundo boa noite ou bom dia se você estiver assistindo em outros horários e até mais gente, tchau tchau